Olá, seja bem-vindo ao boletim de previsão do tempo. Prepare o casaco, as cobertas, porque vem frio intenso do sul, chegando até a região norte do país nas próximas horas, nesta semana de junho. Mas as informações completas, detalhadas, você acompanha agora, porque é hora das notícias do tempo, com o Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense. Boa tarde, Ronaldo! Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do tempo, o Peter Chay e o Ronaldo Coutinho. Inscrevam, aqui tem a visualização, o pessoal pode visualizar e dar o like, principalmente, e os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter e o Tempo e o Dinheiro. Vamos ajudar, principalmente ali o João. Aqui nós estamos com uma mudança, no padrão tem uma frente fria entrando aqui, hoje ela está atuando aqui entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. A gente observa aqui na imagem do satélite, aqui, toda a extensão aqui da frente fria está avançando. Aqui está o ar polar entrando, derrubando a temperatura. O pessoal vê como a temperatura já está caindo, olha a projeção para agora de manhã, Cuiabá, 22 graus. Campo Grande, 20. E aqui, essa região da Serra Gaúcha, 6, 7 e assim vai. Aqui agora de manhã está marcando na faixa dos 7. E essa friagem vai pegar toda essa região aqui do Brasil. Então agora a frente está avançando, trazendo chuva. Mais significativa aqui, olha. Isso aqui é o acumulado de dia 12 ao dia 17. Principalmente nessa segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira já começa a melhorar. Aqui em São Paulo começa hoje no final do dia noite, aqui nessa parte aqui de divisa com Paraná. E vai avançando até o final do dia noite, hoje vai tomando conta do estado. Está chovendo no Paraná. Começa a chover também aqui numa região do sul e oeste do Mato Grosso. Aqui também, essa chuva vai vir agora dessa terça para frente. E aqui o padrão normal. Perto da linha do Equador, para cima, pancadas de chuva ao longo dessa semana. Nessa grande área cinza aqui, pouco, nenhuma chuva. Na área aqui de Minas e também o café no Cerrado Goiano, Cerrado Mineiro, sul de Minas. Nessa parte aqui a chuva começa a vir no sul de Minas, provavelmente na quarta, quinta-feira. Aqui também mais ali na quinta-feira, quinta, sexta e sábado. Tem alguma chuva nessa área aqui do Triângulo Mineiro. Centro-sul de Goiás também mais entre essa terça, quarta e quinta-feira. Aqui em Goiânia e Brasília, talvez ali na quinta e sexta. Então a chuva também vai avançar, mas à medida que ela vai subindo, ela vai perdendo força. Até porque nessa região chove pouco nessa época. Mesma coisa aqui na área do Mato Grosso. Vai ter chuvas em várias áreas do estado ao longo da semana. Entre terça, quarta, quinta e já melhorando na sexta. Tocantins praticamente nada de chuva. O Pará fica mais na parte norte e noroeste, o oeste do estado. Grande par do Amazonas, pegando Manaus, Roraima, Amapá. O Acre e Rondônia vai pegar o efeito da friagem. Indo aqui para o nordeste, nós temos a parte norte do Maranhão, alguma chuva. O centro-sul do Maranhão, tempo seco, pouco ou nenhuma chuva. O norte do Piauí, alguma chuva, pegando Teresina. Grande par do Piauí, sem chuva. A Bahia, toda a metade oeste da Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Até pode ter nessas áreas em cinza aqui. Pode até ter alguma coisinha isolada. Nesse tom de verde aqui, que pega grande parte do Ceará, o Rio Grande do Norte, boa parte da Paraíba, boa parte do Pernambuco e essa área aqui da Bahia, é onde pode ter o quê? Sol, nuvens e alguma pancada isolada de chuva. Aqui na Bahia, a chuva fica mais concentrada no litoral. E aqui, a região nordeste da Bahia, pegando a área do Cisal e também da Sealba. O norte, o extremo norte da Bahia, pouca chuva. Alguma coisinha aqui em cima da Chapada, alguma coisinha aqui em Vitória da Conquista e sul da Bahia. E esse nordeste, leste de Minas e norte do Espírito Santo. O recôncavo banho pode ter alguma pancada boa de chuva. A região da Sealba vai ter chuva ao longo da semana. Sol, nuvens e chuva. Pode ter alguma pancada mais forte em Aracaju, Maceió, Recife. Aqui, entre Natal e João Pessoa também. Dentro dessa semana, não dá para descartar alguma chuva mais significativa. Nos estados do nordeste, o que tem, assim, toda a sua área, uma condição melhor de chuva é aqui. Entre Sergipe e Alagoas. Sul e leste de Pernambuco. Leste da Paraíba, pegando Campina Grande, direção João Pessoa. E o leste do Elefantinho. Então, essa parte aqui pode ter uma chuva um pouco mais frequente nessa semana. Nas outras áreas, as chuvas são bem irregulares. Quando a gente pega aqui os 10 dias, bastante chuva aqui, ó. Chuva, assim, normal, acima da média, vocês vão ver na anomalia, da linha do Equador e para o norte. Principalmente Roraima, pega Manaus. Aqui nessa parte da Amazônia vai ter influência da frente fria, da friagem, provocando alguma chuva nesses próximos 5, 6 dias. Aqui também, boa parte dessa chuva é agora. E alguma coisinha, mas é agora, seria mais do dia 24. Então, essa chuva aqui é mais nessa semana. Aqui também é mais nessa semana, porque fim de semana, a chuva já foi embora. Pode chover forte, ó. Aqui no norte de Santa Catarina, litoral, litoral do Paraná, sul de São Paulo, tem que ficar atento. Principalmente na quinta e sexta-feira, quando pode ser uma chuva mais forte. Tem hoje e quinta e sexta. Tu vê que no sudeste não tem muita chuva, no centro do sul do Goiás também, a parte oeste do Mato Grosso. Aqui no centro, essa área aqui, cinza, pouco, nenhuma chuva. Aumenta um pouquinho a chuva aqui, ó. No leste da Bahia, depois do dia 17. Então, ali pelo dia 18, 20, 21, alguma chuva pega essa região, pegando aqui também na Ceaúba. Então, todo esse leste do nordeste tem uma chuva boa, melhora um pouquinho na metade norte do Ceará, algumas áreas do Elefantinho, o interior do sertão da Paraíba, o extremo oeste do Pernambuco, o norte do Piauí e o norte do Maranhão, pegando São Luís. Nesse grande interior do nordeste, tempo seco, e aqui também, pegando o leste do Mato Grosso, Tocantins e norte de Goiás. Aqui no Pará, é mais a parte norte e Amapá. E o destaque mesmo vai ser aqui. No Rio de Janeiro não é muita chuva nem no Espírito Santo, mas tem alguma chuva aqui na Mata Mineira e também no lado do café do Espírito Santo. Pouca coisa no Cerrado Mineiro e Goiano, um pouquinho melhor aqui no sul de Minas e no café em São Paulo. Aqui no sul, a chuva é bem mais significativa entre o litoral do Paraná, Planalto Norte e sul de São Paulo. Porém, como está muito seco, a chance de ter grandes transtornos é pequena. Não dá para descartar algum transtorno na região da Serra do Mar, litoral do Paraná, mas de maneira geral, é uma chuva muito bem-vinda. Nas anomalias, a gente tem uma diferença boa. Acima da média, nessa faixa aqui, bem acima da média. Nessas áreas verdes, acima da média, mas o volume é baixo. Grande parte do país abaixa a média. Aqui no Nordeste também, alguns pontinhos acima da média, porque o volume é baixo, que nem aqui. Se der uma chuva de 20 milímetros acima da média, aqui um pouco mais representativa na selva. Quando chega de 17 a 26, pouquinha coisa acima da média aqui na selva, litoral da Bahia, Minas, Rio e Espírito Santo. E aqui volta a ficar seco nessa área. Mas reparem que diminuiu a anomalia negativa aqui nessa parte do país em relação às últimas rodadas. Grande parte do país fica mais próximo do normal. O destaque é o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, com chuva bem acima do padrão. E aqui o Sul, de hoje até 17, que 17 é domingo, não sábado. Vê que tem uma chuva forte aqui, em Santa Catarina e Paraná. Uma parte dessa chuva vem hoje, a outra parte vai ser quinta e sexta-feira. Então o maior cuidado em Santa Catarina é na quinta e sexta. Vale Itajaí, Planalto Norte, Litoral Norte, Grande Florianópolis, Litoral Sul também, que pode ter um volume grande de chuva, e o Litoral Sul de São Paulo. Mas tu vê que grande parte da área aqui do Centro-Sul vai ter uma boa chuva nessa semana, começando a pegar o Rio e o extremo sul de Minas. No Rio Grande do Sul, pouca chuva. Uruguai, pouca. Argentina, praticamente nada. Algumas nevadas aqui na Cordilheira. O Chile, praticamente nada de chuva. Um pouquinho aqui no norte da Patagônia. Quando chega os 15 dias, dá para ver que no Chile dá uma aumentada na chuva aqui, provavelmente do dia 18, 20 para frente. Aqui na região de Mendonça, Nelquém, aqui Rio Negro, um pouco de chuva aqui na província de Buenos Aires, um pouquinho no Uruguai, e uma chuva também aqui. Boa parte dessa chuva, se vocês perceberem, vai ser agora nessa semana. A diferença não é muito grande, mas aumenta, porque vai ter outra frente ali pelo dia 22, deixa eu ver aqui o calendário. Entre 20 e 21 passa uma frente rápida, pouca chuva, depois avança em direção litoral. Então, boa parte dessa chuva nos 15 dias vai vir agora nos próximos 6, 7. A anomalia de chuva está aqui, abaixo do normal na Argentina, nesses próximos 10 dias, bem abaixo do normal no Chile, e bem acima do normal na Saarinha Azul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, um pedacinho do Rio Grande do Sul. Aqui normal abaixo, tem chuva, de 14 a 23, na realidade aqui eu esqueci de mudar a data, é de, deixa eu ver aqui, vai dar 17 a 26 de junho, nós temos o quê? Chuva abaixo do normal aqui no Sul, melhora um pouquinho aqui no Chile, normal na Argentina. Então, aqui nós vamos ter um período de tempo, assim, mais seco, provavelmente ali do dia 18, 20 para frente, vai passar uma ou duas frentes muito rápida. A chuva mais significativa é nesse período aqui, ó, de 14, de 12 a 21 de junho, aqui vai ser mais significativo. Aí quando chega aqui de 17 a 26 de junho, esqueço aqui a data, né, de 17 a 26 de junho, fica mais seco nessa região, porque vai ter um domínio maior de ar frio de origem polar. Falando no frio, tanto agora de 12 a 21, quanto de 21 a 27, nós teremos frio em todo o Cone Sul, pega Argentina, Uruguai, Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso, Amazônia, aqui fica um pouquinho quente, depois o frio avança para essa região. Esfria também aqui na Bahia, mas no final dessa semana, semana que vem. Por que está dando aqui tão forte a anomalia? Porque a média nessa região é alta, então vai ficar muito frio. Cuiabá, Campo Grande, Rondônia vão ter nessa terça, quarta, quinta, máximas muito baixas, de 12 a 16 graus de máxima. Mínimas de 7 a 11, alguns pontos, Mato Grosso pode ter mínimas até de 3, 5 graus, algo assim bem fora do padrão. Chama muita atenção o frio no centro do Brasil. No sul vai ser um frio forte, normal, e um frio úmido. Nessa semana, muito bom para a fruticultura, mas bem chatinho para a gente. E na outra semana também vem frio, por isso que do dia 12 ao dia 27, as temperaturas ficarão abaixo do normal no centro-sul. É o que a gente falou, a segunda quinzena de junho vai ser fria, e pelo visto o mês de junho vai acabar ficando abaixo da média. O primeiro mês cheio do inverno, assim de maneira geral, vai ficar abaixo do normal. O segundo, porque o primeiro foi maio, já ficou acima. O mês de junho vai ficar abaixo, o mês de julho começa a frio, e talvez esquente na segunda quinzena. Quem sabe essa semana tenha também lances de itainha aqui no nosso litoral, porque vai ter bastante vento sul. Então, atenção, entre quinta e sexta pode ter chuva forte em algumas áreas do nosso litoral, de São Paulo até o litoral de Santa Catarina, e uma condição de ressaca e mar bem agitado no sudeste e sul nessa semana. Então, bastante atenção. Se inscreva no nosso canal, visualize os nossos vídeos, compartilhe, e os nossos canais de parceiro, em especial, o Tempo e Dinheiro. Daqui o Maté é o Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. Até amanhã. Presigir o Ronaldo Coutinho no site oficial dele, no YouTube, também o Tempo e Dinheiro. Não esqueça, nós estamos em oito plataformas. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e espalhe a notícia para os amigos desse Brasil afora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho